Música Tempinho bonito É, nem tudo são flores Quanto custa aqui? R$45,00 Criança paga R$22,00 Molhadores de Foz e Municípios da Redondeza R$10,00 A situação da pessoa Nunca tinha visto o Flamingo vermelho? Vermelho? Não, vermelho É verdade que eu nunca fiz isso Obrigada pela elogia Parece um senhor Careca com cabelo branco Pra trás, ó Nunca sentiu isso, a cabelo branco Ela deve ser tipo uma dança, né? Ei, isso é uma opressão, hein? Música Pega o ladrão Vejam os rasantes que esses caras dão A gente acabou de sair do Parque das Aves Acho meio carinho pro passeio que oferece Mas se você pensar no trabalho que eles fazem Da preservação das espécies que eles têm ali Reabilitação pras espécies lutarem pra natureza Então é você paga com gosto Se for pelo passeio, pensar só pelo passeio É muito rapidinho, uma hora Mais ou menos Mas é legal apoiar a causa A gente achava que a gente ia poder pegar nos bichinhos Porque já vinha alguns vídeos Parece que antes até tinha Mas hoje é só se você paga pela experiência do backstage Que aí, ao invés de R$45,00, você paga R$215,00 O Parque das Aves fica lá atrás Não dá nem cinco minutos andando E agora a gente vai entrar no Parque das Cataratas A gente vai fazer uma cursa party Isso aí Além de ver as cataratas do lado brasileiro Isso aí, bora Olá Oi, Michelangelo É um aviso assim, muito motivador Sabe? Aqui é o primeiro mirante Logo que você desce aqui do ônibus A Tayla com medo do Coati Se você for ver, tem mais Coati do que gente Tem, olha lá Senhora, a senhora tem cartão da Heller? Essa é a parte mais lenta Tem que pegar uma fila Pra conseguir chegar ali no mirante Mais próximo da catarata Preparada pra se molhar? Não Eita, feio! O que você achou do passeio, Thalita? Olha a situação Olha a situação da pessoa Pior que você ver louco Sem capa de chuva nele Eu vou contar uma história triste agora A gente entrou pra fazer lá o passeio de barco No modo molhado, né? Que é o modo que ele chega aí embaixo de uma das cataratas Que é o modo que ele chega aí? Música Música Chegou o momento, ele foi se aproximando, se aproximando e eu com a GoPro Quando eu olho, na hora de entrar embaixo da catarata apareceu uma mensagem, cartão de memória cheio Sei que o começo da catarata e o embaixo da catarata tentando apagar um vídeo da GoPro pra conseguir filmar, mas não deu boa Mas muito legal o passeio, você não é só uma aguinha que cai em você, você leva uma surra de catarata É bem intenso assim, mas depois se prepara pra sentir frio, porque a água é bem gelada Música 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 A gente acabou de assistir ao show que tem aqui no marco das três fronteiras, o marco das Américas Os shows começam às sete e meia São dois shows, são duas partes Uma parte mais introdutória, como se fosse um baile antigo E depois, às oito horas, tem um show de meia hora De danças típicas do Brasil, do Paraguai e da Argentina Que é onde a gente tem a fronteira Então aqui a gente tá no Brasil, pra um lado é a Argentina, pro outro é o Paraguai Não sei exatamente de qual lado É bem legal o show, vale a pena Música Música Música